Amiguinhos, tudo bem com vocês? Então... Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Essa é a caixinha de Oreo, surpresa, né, Vitória? É. Ela vem com o joguinho e vem com os prêmios, né, Vitória? Uhum. E o Diego, irmãozinho da Vitória, o Nick tá aqui também. O Diego vai ajudar a montar a caixinha. Abre a caixinha pra gente mostrar pros amiguinhos. Olha que legal, né, Vivi? Ó, vem a bolachinha. O que que vem, Vitória? Vem essa bolacha, esse chocolate, esse chocolate, esse pacote, esses bombons aqui. E também tem esse joguinho. Esse joguinho, ó, a gente vai jogar e aqui, ó, os prêmios vão ser o pacote de bolachinha, né, Vitória? É. Aqui tem casinha que cai o chocolate, ó, esse daqui, que acho que cai aqui. Aqui tem esse daqui, ó, tá vendo, ó, do chocolate aqui do Bis. Ah, o que mais que tem? Cadê os outros prêmios? Aqui, ó, esse chocolate aqui, acho que ganhou ele. Ó, esse aqui é aqui, ó, amiguinhos. Ó, aqui é no fim, né, ó, quem chegar no final que vai ganhar esse saquinho aqui, ó, da bolachinha Oreo, ó. Ai, quero ganhar! Olha aqui, tá vendo, ó, fim? Sim, parabéns, você venceu a trilha, ó, do chocolate e ganhou o mini Oreo pro seu lanche da tarde. Então, quem vencer vai ganhar esse pacotinho aqui. E aí, aqui, ó, tem a trufinha, ó, lá, ó, ganhou uma trufa, ó. O ar que para mais tarde. Então, o Diego vai montar, ó. Aqui tem as pecinhas, aqui é o dado que ele vai montar. Amiguinhos! E eles vão começar a jogar, né, Vivi? Amiguinhos, amiguinhos, tem que cortar essas pecinhas aqui, aí a gente vai fazer o jogo. Eba, e vai começar a jogar então, né, Diego? Vamos lá, Vivi? Uhum.